Já é muito comentado que em 2023 a gente deve ter uma das temporadas mais difíceis do futebol brasileiro, né? Principalmente pra quem tá na elite, principalmente pra quem tá nas principais competições. Porque a gente deve ter a elite do futebol brasileiro se mantendo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Internacional, times muito fortes voltando da Série B, o Grêmio já faz uma janela muito legal, eu aposto muito que o Bahia também vai ter uma janela muito positiva, existe a expectativa por o Vasco e o Cruzeiro também montando times mais fortes, o Botafogo se estabelecendo, que também é outro projeto SAF, o Bragantino fazendo uma temporada superior. Existem os times ali que estão num certo, não vou dizer limbo, mas assim, não tem um motivo específico, mas são times fortes, Fluminense, São Paulo, Santos, sabe? São times ali que tem uma capacidade competitiva muito grande. O próprio Fortaleza, que novamente tá na Libertadores, América Mineira. Então, você olhar pro calendário do futebol brasileiro hoje, você vê muita dificuldade, tirando os estaduais, né? Que os estaduais, naturalmente, têm um nível inferior, mas mesmo assim, o Atlético optou com o time principal no estadual do Paraná, né? Então, assim, também vai ser um desafio, querendo ou não. Mas eu acho que esse cenário, ele pode ser positivo pro Atlético, bicho. Eu acho que esse cenário, ele pode ser positivo pro Atlético de ter um calendário mais difícil, de ter um calendário mais exigente, e eu vou explicar pra vocês por quê. Eu não ia fazer isso, mas eu vou abrir aqui os últimos jogos do Atlético em 2022, pra vocês entenderem mais ou menos. Eu tô numa expectativa bem legal desse ano, cara. Acho que vai ser uma temporada divertida no futebol brasileiro. A gente ganha do Botafogo de 3x0, e a gente empata com o Atlético-Hernense 1x1. Num jogo que, inclusive, o Atlético-Hernense merecia ganhar. A gente perde pro Flamengo na final da Libertadores, perde com o Palmeiras pro time reserva, perde pro Bragantino no manhaca do cacete, sabe? A gente, porra, empata com o Cuiabá, empata com o Havaí, perde pra Santos. Olha isso. Empata com o Ceará. Cara, a gente deu muito mole contra os times da parte de baixo da tabela, em 2022. E o que, em vários momentos, fez a gente pensar que é um Atlético com seu estado anímico muito voltado aos grandes jogos. Mas se você tiver mais grandes jogos, a tendência é você ir melhor ao longo da temporada. E eu acho que esse calendário vai mexer com o estado anímico de muitos clubes. Os clubes mais sensíveis ou os clubes menos maduros, eu acho que eles têm muito a sofrer. Eu acho que o clube que não está acostumado ao jogo grande, o clube que não está acostumado ao jogo difícil, o clube que não está acostumado a ser muito exigido, ele vai tomar o primeiro soco e ele não vai parar de apanhar. Então, acho que esse pode ser um ponto dos times que estão vindo da Série B. Sabe? Times imaturos. Não times ruins. Porque times ruins, óbvio, dentro de um patamar do futebol brasileiro, eu não acredito que vão ser. E eu sinto que o Atlético é um elenco maduro. Eu sinto que o Atlético é um elenco maduro até demais. Que ele se autodeclara superior em situações que ele precisa correr tanto quanto. Como foram esses jogos contra os times mais fracos, pelo menos nessa reta final de temporada. Eu espero que em 2023, quando a gente pega um Grêmio na Arena do Grêmio, que é um jogo muito mais difícil que, por exemplo, enfrentar o Ceará no Castelão, ou enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia, a gente se comporte como a gente se comportou nos principais jogos. E eu fiz até um vídeo recente falando quais eram os principais jogos para o torcedor do Atlético pegar como inspiração e acreditar nesse time para 2023. Três e todos eram os jogos do primeiro escalão. Jogos de mata-mata de libertadores, jogos altos de campeonato brasileiro. E eu espero que, quando o Atlético enfrentar o Grêmio, se comporte como enfrentou o Palmeiras nessa temporada. E surpreendeu o Palmeiras, sendo um dos poucos times que ganham do Palmeiras no Allianz Parque. Ou que o Atlético se comporte como se comportou contra o Galo, no Mineirão. Ou se comporte como se comportou contra o Flamengo, na Arena. Se comporte como se comportou contra o São Paulo, contra a Fluminense. Jogos ali que o Atlético, em alguns momentos, podia até ter um time inferior. Em alguns, ele até tocou com o time reserva. Mas a postura, ela foi muito boa. O comportamento, ele foi muito legal. E eu acho que esse que é o grande ponto, sabe? A postura que um jogo grande te exige naturalmente, ela é uma postura que um jogo não tão grande te exige. Um Atlético e Grêmio, um Atlético e Cruzeiro, um Atlético e Vasco, é jogo de TV. É jogo de estádio cheio. É jogo de exigência alta. É jogo que, naturalmente, o jogador, ele sonha em jogar. Naturalmente, o jogador, ele tem essa ambição de estar jogando jogos desse nível. E eu acho que isso vai, assim, desde a carreira, do início da carreira do jogador ali na categoria de base. Ele não sonha em jogar contra, sei lá, o Cuiabá. E assim, eu acho, como torcedor e como produtor de conteúdo, que ele deveria levar a sério tanto o jogo contra o Cuiabá, tanto o jogo contra o Flamengo. Mas ele prefere jogar no Morumbi cheio do que num jogo contra o Cuiabá no estádio vazio. E eu acho que isso afeta muito o desempenho, sabe? Porque em 2022, em muitos momentos, a gente tinha até dificuldade de constatar o problema do Atlético. Porque era um bom time, querendo ou não, estava bem postado ali, era um time organizadinho, sabe? Mas era uma questão de postura. Era uma questão de, ah, a gente relaxou no Campeonato Brasileiro. Quantas vezes a gente não viu isso em coletivo? Em 2023 não vai ter oportunidade de relaxar no Campeonato Brasileiro, minha gente. Em 2023 não vai ter abertura para se relaxar em nenhum momento da temporada. Se você quer relaxar, você vai para outro nível de competitividade. Você vai para a Série B, você vai para outros mercados. Lá você pode relaxar. Vestindo a camisa do Clube Atlético Paranaense, você precisa estar sempre muito concentrado para entregar o seu máximo. Você precisa estar sempre muito concentrado, porque vão exigir de você o máximo. Eu acho que esse que é o grande ponto. Você sempre vai ser muito exigido. Essa pressão é natural de um time protagonista. Essa pressão é natural de um time que ocupa o topo da tabela das principais competições. Então, assim, os jogadores, eu acho que eles já vão estar acostumados com isso. E, de certa forma, eu acho o elenco do Atlético muito ambicioso. Eu acho que nenhum elenco de 4 milhões que se coloca na briga de elencos de 30 milhões, ele chega ali à toa. Ele chega porque ele é ambicioso, ele chega porque ele quer estar sempre ganhando, ele chega porque ele quer estar sempre no topo. E eu acho que isso vai dar um gostinho especial. Isso vai dar um prazer a mais do elenco do Atlético estar sempre competindo. Competir com os maiores. Estar jogando contra os maiores, contra os melhores. Não vai ter jogo de segurança. Não vai ter jogo que você vai entrar e já vai se garantir ali nos 3 pontos. Isso não existe mais. Vão ter jogos que você vai ter, talvez, um nível de exigência menor. Mas você sempre vai ser exigido muito, 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 muito. Então, assim, vai ser um tesão, como vocês falam aí no Paraná, essa temporada. Eu estou muito curioso como vai ser a gestão de grupo, né? Que a maneira como o jogo é lidado é muito influenciado pela maneira dessa gestão de grupo. Pela maneira como esse grupo é gerido. Pela maneira como esse grupo tem o diálogo ali com a sua comissão técnica. Sabe? O Filipão tem uma fala muito importante ao longo da temporada que ele fala... Como eu vou falar para os jogadores que todos os jogos são o mais importante do ano. Eles não aguentam mais ouvir isso. Mas eu acho que isso naturalmente vai acontecer quando você pega times maiores. Quando você pega adversários maiores. Quando você pega times melhores. Talvez o trabalho da comissão seja até... Talvez o trabalho da comissão seja até diminuído por causa disso. Vai ser curioso. Talvez o trabalho da comissão seja até diminuído por causa disso.